Bom pessoal, nós temos aqui uma caneta, nada mais nada menos que uma caneta, essa é uma caneta volátil. Você pega a caneta, nós vamos apertar na minha mão, minha mão vai desaparecer a caneta. A gente olha bem para a caneta, você presta atenção na caneta e quando você faz assim a caneta aparece da mão, na frente aos seus olhos, ela some. Não é uma mágica? E ela ó, está desaparecida. Obrigado.